Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Escute esta oração todas as manhãs, se colocando disponível a receber a boa vibração que flui do coração de Deus. Esta é uma poderosa oração para se abrir a todas as vibrações positivas disponíveis. Se conecte mentalmente e vibracionalmente ao grande poder da abundância de Deus, ao amor de Deus, à alegria de Deus e algo incrível acontecerá. Escute de olhos fechados ou enquanto se prepara para o seu dia. Abra-se a receber a boa vibração. Eu invoco todo o poder de Deus em minha direção agora. Eu chamo até mim a boa vibração. Eu proclamo a partir de hoje, eu sou o equilíbrio e o poder para criar a minha realidade. Eu recebo a boa vibração que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da riqueza que flui do coração de Deus. Deus me ame e me ame e me abençoa. Deus direciona para mim o que tem de melhor neste planeta. Eu recebo a boa vibração da felicidade que flui do coração de Deus. Deus trabalha em perfeita ordem para me fazer feliz o tempo todo. Deus derrama sua tempestade de abundância em minha vida neste exato momento. Eu confirmo que Deus me escuta quando eu falo, penso e oro. Eu confirmo que eu estou em conexão eterna com a fonte do amor divino. Eu confirmo que minha intenção é ser feliz. Eu aceito o melhor. Eu recebo o melhor. Eu agradeço pelo melhor sempre chegar até mim. Eu recebo a boa vibração do amor que flui do coração de Deus. Eu invoco o poder de Deus para trazer até a minha realidade física tudo aquilo que é foco dos meus pensamentos e sentimentos. Eu sei que o melhor está a caminho. Eu sei que Deus está me abençoando. Eu recebo a boa vibração da prosperidade que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da saúde que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da paz e da harmonia que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da paz. Eu sei que mais dinheiro está sendo preparado para mim exatamente agora. Eu sei que o meu corpo corrige qualquer desequilíbrio agora. Eu sei que as pessoas se conectam aos meus pensamentos amorosos agora. Eu sei que agora é o momento ideal para eu permitir que o bem entre em minha vida. Eu sei que eu posso ser, fazer ou ter qualquer coisa que eu deseje, porque Deus me ama e Deus quer me ver sorrindo. Todas estas palavras se transformam em absoluta verdade neste momento presente e perfeito. Eu invoco todo o poder de Deus em minha direção agora. Eu chamo até mim a boa vibração. Eu proclamo a partir de hoje, eu sou o equilíbrio e o poder para criar a minha realidade. Eu recebo a boa vibração que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da riqueza que flui do coração de Deus. Deus trabalha em perfeita ordem para me fazer feliz o tempo todo. Deus derrama sua tempestade de abundância em minha vida, neste exato momento. Eu confirmo que Deus me escuta quando eu falo, penso e oro. Eu confirmo que eu estou em conexão eterna com a fonte do amor divino. Eu confirmo que minha intenção é ser feliz. Eu aceito o melhor. Eu recebo o melhor. Eu agradeço pelo melhor sempre chegar até mim. Eu recebo a boa vibração do amor que flui do coração de Deus. Eu invoco o poder de Deus para trazer até a minha realidade física tudo aquilo que é foco dos meus pensamentos e sentimentos. Eu recebo a boa vibração do amor que flui do amor que é foco dos meus pensamentos. Eu recebo a boa vibração da prosperidade que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da paz e da harmonia que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da paz. Eu sei que mais dinheiro está sendo preparado para mim exatamente agora. Eu sei que o meu corpo corrige qualquer desequilíbrio agora. Eu sei que as pessoas se conectam aos meus pensamentos amorosos agora. Eu sei que agora é o momento ideal para eu permitir que o bem entre em minha vida. Eu sei que eu posso ser, fazer ou ter qualquer coisa que eu deseje, porque Deus me ama e Deus quer me ver sorrindo. Todas estas palavras se transformam em absoluta verdade neste momento presente e perfeito. Eu invoco todo o poder de Deus em minha direção agora. Eu chamo até mim a boa vibração. Eu proclamo a partir de hoje, eu sou o equilíbrio e o poder para criar a minha realidade. Eu recebo a boa vibração que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da riqueza que flui do coração de Deus. Deus me ame e me abençoa. Deus direciona para mim o que tem de melhor neste planeta. Eu recebo a boa vibração da felicidade que flui do coração de Deus. Deus trabalha em perfeita ordem para me fazer feliz o tempo todo. Deus derrama sua tempestade de abundância em minha vida, neste exato momento. Eu confirmo que Deus me escuta quando eu falo, penso e oro. Eu confirmo que eu estou em conexão eterna com a fonte do amor divino. Eu confirmo que minha intenção é ser feliz. Eu aceito o melhor. Eu recebo o melhor. Eu agradeço pelo melhor sempre chegar até mim. Eu recebo a boa vibração do amor que flui do coração de Deus. Eu invoco o poder de Deus para trazer até a minha realidade física, tudo aquilo que é foco dos meus pensamentos e sentimentos. Eu sei que o melhor está a caminho. Eu sei que Deus está me abençoando. Eu recebo a boa vibração da prosperidade que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da saúde que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da paz e da harmonia que flui do coração de Deus. Eu sei que mais dinheiro está sendo preparado para mim exatamente agora. Eu sei que o meu corpo corrige qualquer desequilíbrio agora. Eu sei que as pessoas se conectam aos meus pensamentos amorosos agora. Eu sei que agora é o momento ideal para eu permitir que o bem entre em minha vida. Eu sei que eu posso ser, fazer ou ter qualquer coisa que eu deseje, porque Deus me ama e Deus quer me ver sorrindo. Todas estas palavras se transformam em absoluta verdade neste momento presente e perfeito. Eu invoco todo o poder de Deus em minha direção agora. Eu chamo até mim a boa vibração. Eu proclamo a partir de hoje. Eu sou o equilíbrio e o poder para criar a minha realidade. Eu recebo a boa vibração que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da riqueza que flui do coração de Deus. Deus me ama e me ame e me abençoa. Deus direciona para mim o que tem de melhor neste planeta. Eu recebo a boa vibração da felicidade que flui do coração de Deus. Deus trabalha em perfeita ordem para me fazer feliz o tempo todo. Deus derrama sua tempestade de abundância em minha vida, neste exato momento. Eu confirmo que Deus me escuta quando eu falo, penso e oro. Eu confirmo que eu estou em conexão eterna com a fonte do amor divino. Eu confirmo que minha intenção é ser feliz. Eu aceito o melhor. Eu recebo o melhor. Eu agradeço pelo melhor sempre chegar até mim. Eu recebo a boa vibração do amor que flui do coração de Deus. Eu invoco o poder de Deus para trazer até a minha realidade física tudo aquilo que é foco dos meus pensamentos e sentimentos. Eu recebo a boa vibração da prosperidade que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da saúde que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da paz e da harmonia que flui do coração de Deus. Eu sei que mais dinheiro está sendo preparado para mim exatamente agora. Eu sei que o meu corpo corrige qualquer desequilíbrio agora. Eu sei que as pessoas se conectam aos meus pensamentos amorosos agora. Eu sei que agora é o momento ideal para eu permitir que o bem entre em minha vida. Eu sei que eu posso ser, fazer ou ter qualquer coisa que eu deseje, porque Deus me ama e Deus quer me ver sorrindo. Todas estas palavras se transformam em absoluta verdade neste momento presente e perfeito. Eu invoco todo o poder de Deus em minha direção agora. Eu chamo até mim a boa vibração. Eu proclamo a partir de hoje, eu sou o equilíbrio e o poder para criar a minha realidade. Eu recebo a boa vibração que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da riqueza que flui do coração de Deus. Deus trabalha em perfeita ordem para me fazer feliz o tempo todo. Deus derrama sua tempestade de abundância em minha vida, neste exato momento. Eu confirmo que Deus me escuta quando eu falo, penso e oro. Eu confirmo que eu estou em conexão eterna com a fonte do amor divino. Eu confirmo que minha intenção é ser feliz. Eu aceito o melhor. Eu recebo o melhor. Eu agradeço pelo melhor sempre chegar até mim. Eu recebo a boa vibração do amor que flui do coração de Deus. Eu invoco o poder de Deus para trazer até a minha realidade física tudo aquilo que é foco dos meus pensamentos e sentimentos. Eu recebo a boa vibração da prosperidade que flui do coração de Deus. Eu recebo a boa vibração da paz e da harmonia que flui do coração de Deus. Eu sei que mais dinheiro está sendo preparado para mim exatamente agora. Eu sei que o meu corpo corrige qualquer desequilíbrio agora. Eu sei que as pessoas se conectam aos meus pensamentos amorosos agora. Eu sei que agora é o momento ideal para eu permitir que o bem entre em minha vida. Eu sei que eu posso ser, fazer ou ter qualquer coisa que eu deseje, porque Deus me ama e Deus quer me ver sorrindo. Todas estas palavras se transformam em absoluta verdade neste momento presente e perfeito. Eu sei que agora é o momento ideal para eu permitir que o bem entre em minha vida.